Oi gente, sejam super mega e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trouxe essas presenças ilustres aqui A minha irmã Rihanna Ela tem um canal no Youtube também Quando vocês saírem daqui, corre logo pro canal dela e da minha outra irmã Riquel Que também vai fazer um vídeo comigo O nome do canal delas é RR Diversão E eu vou deixar o link aqui na descrição Então vai lá e se inscreva né Aninha Pra você ficar bem feliz E trouxe a Rebeca que todo mundo já conhece Que já fez vários vídeos comigo aqui no canal Então hoje a gente vai fazer o desafio Caneca, canequinha e canecão Eu tô bem ansiosa pra fazer esse vídeo que é bem legal E todas nós vamos participar né E a gente tá bem ansiosa Vou explicar pra vocês como funciona Aqui a gente vai tirar o... Hum gente, qual a caneca que a pessoa vai beber o... Tem, aqui tá o nome Canequinha, caneca e canecão Aqui a gente vai tirar, vai beber e depois vai botar aqui de volta Porque em cada rodada cada uma vai tirar um tipo de caneca E aqui é a bebida que a gente vai beber Conforme a gente for tirando, a gente vai tirando e vai... Enfim, vocês entenderam né Se não entenderam, vocês vão ver e vão entender Então é isso, não esquece de deixar o like e já se inscrever aqui no canal Porque olha, tem muito vídeo legal pra sair Então é isso, bora começar o vídeo Então gente, vai começar primeiro por mim Eu vou tirar aqui ó Ai, eu tenho que tirar a canequinha Vou abrir agora não Vai Elinha, tira Vamos abrir todo mundo junto Não abre E agora vai Elinha, sorteio com uma bebida pra gente Vamos abrir Suco de manga Ai, eu amo Vou botar aqui na canequinha É, vamos ver Caneca Canequinha, Aninha Então, bora começar Vamos comprar de suco de manga A gente vai enchendo Canequinha pra você A gente vai até a boca, né A gente vai achar Sim Eu amo, Sônia Eu também gosto Cuidado, hein Já bebeu Espera, Aninha Ela não tá um perito Ah Rebeca, vou botar um vídeo Tá, então Vamos beber Gente O propósito do vídeo É a gente conseguir beber tudo Sem passar mal, né Porque se você ficar sempre tirando o canecão Vamos começar Coitada de velha Eu também estou criando a caneta Eu não entendo A menina está Cheio Eu fiz tudo Olha Vou mostrar Olha, eu tô na metade Olha, eu tô na metade Já tô passando mal Eu tô Eu vou mostrar Ela dá um suco de manga Ah, mas você pegou a canequinha Quero ver como você pegou o canecão Mas eu não vou apertar o canecão Ai, vai e pega na próxima rodada Eu não vou apertar nada, canecão Vai pegar sim Só porque tá falando que não vai Não vou É muito chatinha Gente, ainda tem muita coisa A barriga também já começa Você vai sentir nem almoçar Alguém vai passar mal Tem que mostrar a caneca vazia E ver o ponto Se todos beberem, ponto para todos Eu bebei tudo, olha É, ponto para todos Anota aí o ponto E a gente vai ficar anotando Porque se alguém não conseguir beber Já vai perdendo, entendeu Então vamos lá Lembrando que tem coisas Que nem todo mundo aqui gosta de beber E vai ter que beber, né Ou perde o ponto Ou não bebe e não ganha o ponto Então, bora para a próxima rodada E agora vamos para a segunda rodada A gente já ficou um pouquinho mexida aqui Mas vamos lá Vou tirar aqui a caneca Vai, Rihanna Não abre E agora eu sorteio A bebida que a gente vai beber Ai, demora que vocês vão fazer bem leve Meu Deus Leite Leite puro A beca tirou a caneca De novo Mentira E eu tirei a caneca Gente, bizarro Tira, bizarro De verdade Vamos mexer mais Mexe mais É Canequinha Não, na próxima rodada Na terra Ela tinha falado Que vai mostrar a canecão Aí eu mexer mais Vai, Rihanna Coloca Ai, mãe Ai, mãe Não É desafio É desafio Se não aguentar beber tudo Não precisa E você não ganha o ponto na rodada Entendeu? Não é obrigado a beber tudo Só que Ai, agora eu só quero Só quero Só quero Só quero Só quero É, Raquel pode não beber Ele não ganha o ponto na rodada Gente, inclusive Gravei um vídeo De 20 fatos sobre mim Se você ainda não viu Corre lá Que lá eu tô falando Sobre vários fatos sobre mim Inclusive De que eu sou intolerante A lactose Pra quem não sabia Você vai tomar? Vou Eu fiz tratamento Então eu posso tomar Mas agora Meio que tá voltando A intolerância Gente, olha só Olha bem Tá bem cheio De todo mundo Olha mesmo E olha mesmo Nossa Ó, vamos tomar juntas Um Dois Três E tá Tá, começando a dar gatilho pra vir Tá 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 bem Eu falei que tava ruim Olha aí Pera aqui com a zunha Eu sou muito competitiva Eu também Você é de mágica Você quase vomitou A Aninha ganhou Amor? A gente é muito, muito mal Vira a caneta pra cá A Aninha ganhou mais um ponto Ai, é muito, muito mal A aninha ganhou mais um ponto Por que ele não botou pra cá Lá, gente? Eu acho que é melhor a sua Nem pode até tirar O dente A Aninha tomou tudo, ó Tomei tudo E olha, você é muito sortuda Tirou duas vezes a canequinha Eu quero muito tirar a canequinha Eu já tô passando lá A Aninha ganhou mais um ponto Eu quero ver você tirar canequinha Eu quero ver você tirar canecão A Aninha tomou tudo Eu acho que eu não vou conseguir, gente A Aninha tá cheia ainda Só um bebê e não ganha ponto na rodada Eu não quero te montar, mas eu não posso perder agora Tá no comecinho Gente, pra bom certo Eu poderia tirar sua canequinha Do resto da rodada, tá na hora Eu, 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 eu Ela é imperativa Ela não tá Ela fala o tempo todo Ela canta o tempo todo, pula Ela busca na calinha, bem chadinha Tá passando mal, né? Gente, a regra não é beber tudo A regra é, quem bebe tudo Dá um ponto na rodada, não precisa beber Nada, eu não quero beber Ainda tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui Então, a gente tem tudo Então, a gente tem tudo Litrão de que, né? Litrão de refrigerante Refrigerante, você gosta, né? Eu gosto também Tem refri? Gente, eu bebi tudo Então, gente, agora a gente vai começar o terceiro round E assim, a gente tá parando toda hora o vídeo Pra poder lavar as canecas E depois trazer aqui de novo Porque senão eu ia ficar bem nojento Então agora a gente vai dar a ordem Rebeca vai começar a tirar Depois ela, eu E depois a gente vai trocando Pra não ficar repetitivo Porque duas vezes a mesma coisa não dá Eu quero começar a tirar a canequinha Porque senão eu vou passar mal Vai, minha filha Tira Ai, tomara que você tenha a canequinha pra mim, meu Deus Vai, tira a minha Sai, canequinha Vou tirar aqui a bebida Caneca Pelo menos Canecão Befeita Ela que falou que não ia te ajudar E qual será a bebida? Mas tirou o canecão, minha filha É sorteio Aceita Eu não adoro a canecola Qual é a bebida? Coca-Cola Meu Deus do céu Ai, amei Amei, gente Me dá umas bolas Sensacionais Aquela de Rebeca Tipo, já bebi tanta coisa Ai, esqueci Ai, Rebequinha Não vou beber no chão não, tá? Ela que a gente vai discutir Você não vai beber? Ela tá passando mal já Você tá passando mal Ela realmente tirou a canecão várias vezes E essa caneca é muito grande Talvez na câmera não apareça Canecão é de Riona E a caneca, ó A caneca normal também é bem larga Então, gente Rebeca não vai participar dessa rodada Eu vou beber a minha canequinha E a caneca E a Rebeca vai ajudar a Riona com o canudo Ó, eu peguei aqui o canudinho digital dela Mas ia muita coisa pra ela Muita coisa, mas ela só vai beber o que começar Abaixa a caneca pra ela É isso Abaixa Ó, tô marcando aqui Não quer mais, Jana? Quando não quiser mais a vez Pode desistir, tá? Não quer mais Então, ponto só pra Raquel Raquel, tem que mostrar a caneca vazia Você tomou tudo, já? Não, não tomei tudo Mas já irei botar o meu número aqui Então, gente Tô terminando aqui a minha Coca-Cola A Rebeca não participou E a Ana desistiu Então eu sou vencedora Só um bolinho Ganhei, né, amores? Agora, próxima rodada Então, gente Agora a gente vai começar a quarta rodada Lembrando que na terceira rodada Elas duas perderam Um foi E eu ganhei Então é isso Começa a Rebeca tirando aí Vai, Riona Peguei dois Pegou dois Oh, meu Deus E a Ana canequinha Conecou Canequinha aí, irmã Agora que eu quero ver Cara, eu já vou passar lá Por causa da Coca-Cola Do leite, do suco Hum, é o quê? Leite fermentado Hum, meu Deus do céu Leite fermentado Deixa eu botar pra ele Nossa, que nojão Eu vou beber o canetão Você está ligando muito Ai, ainda bem que eu não bebi a Coca-Cola Porque eu gostei da Coca-Cola Leite fermentado Está duro? Deixa eu botar pra ele Deixa eu tentar Deixa a Raquel Tem que encher, Raquel Tem que encher Isso Agora o de aninha Vai entornar Devagar, Raquel Vai entornar devagar Injusta de Rebeca Não, tá bem cheio Tá bem cheio, sim Deu certinho Pode beber aqui Ajuda, tá muito cheio Deixa ela beber um pouco Gente, então, sério Tipo, você não falando bem Porque tá muito cheia Tá doendo até de ficar sentada Mas enfim Eu vou embaralhar aqui Porque eu quero começar Por favor, mulei Lens de dispositivos Pra eu tirar uma canequinha Ai, não, gente Panecamos de novo pra mão Piena, você tá dando muita sorte Panecamos de novo pra mão Vou passar no pão, sério Tira a bebida Eu tiro Ai, chá Menos mal Uma coisa mais light Mais leve Se fosse outra Outra Eu vou beber na canequinha Vai beber Eu não sei se ela vai falar de azul Mas vamos lá Esse é o que, cara Eu ia escolher O que eu ia beber Ai, nossa É muito ruim É muito ruim Ai, você ainda possui É, eu comprei esse Que vocês não gostam Vocês gostam daquele Ice Team Ice Team Com pêssego É, com pêssego Eu comprei esse Que vocês não gostam desses Como eu ia amar, Marisa Porque eu posso A produção fez Esse de maldade Gente, eu não sei A sua coisa boa Que vocês gostam Ai, gente, sério Tá me dando uma batida Deixa eu ver Aqui, encheu Olha só Tá muito cheio Sério, vou montar Eu bebi isso Rebeca, tem que mostrar A sua canela Tem que encher mais É porque eu bebi É doente Ela encheu, bebeu um pouco Aí eu falei Rebeca, tem que encher Não, não tá cheio Porque eu bebi E realmente Eu vi, ela nunca enchei beber Copos de todo cheio Com chá Muito cheio, aliás Tá Então é isso Vou montar um, dois, três E vou vomitar O bom é que chama Eu não adoro muito Cheio, molhou meu trote Eu não adoro Tá aí, pega aí Acho que eu não tenho Vai perder ponto Vai tirar quantos canecões? Ai, eu acho que eu tirei duas canecões É meio e outro cada caneta Eu tirei dois canecões e duas canecas, né amor? Eu tava tirando canecão em caneca E ela brilhou tudo Claro, gente É canequinha Mas olha o tamanho dela Ela só tem quatro anos Um litro e sete anos até agora Comenta aqui embaixo Tim Raquel Tim Rihanna Ou Tim Rebeca Tim Rihanna Tim Rihanna Tim Rihanna Eu não tô chata não Gente, é sério Eu acho que eu não vou beber tudo Não tá não Minha barriga já tá Ó, minha barriga tá muito cheia Não precisa beber Desiste Pede Se eu tirar mais um caracão Não vai dar certo Porque aí eu vou Vou passar a disposição Vou pegar um pouquinho Vou pegar um pouquinho Tinha uma unha, Rebem É o seu, Raquel Que eu não vou perceber não, gente Eu dei três e oito É, ó Eu tô com certeza Raquel tá cheia Rihanna acabou Rebeca acabou Ponto pra Rebeca e pra Rihanna Vou mostrar aqui, perdi Porque eu não vou Falei bebinho, 1 litro e 700 1 litro e 700 1 litro e 700 Olha, dá ponto pra mim Ponto pra você Agora a próxima rodada Gente, essa é a nossa última rodada Tô passando muito mal, de verdade Rebeca também Então a lógica do jogo seria ela tirar canecão Ela tem que tirar canecão Manda a energia se ela tirar canecão Porque se eu tirar canecão Eu não me mato Vai derrubar a minha Vai derrubar a minha Vai derrubar Porque você tem que tirar canecão Vamos lá, vou fechar Eu preciso de canecinha Ela tem que tirar canecão Quando eu fico Ai, que desculpa Não espere Vai, Aninha Vai, Aninha Vai, Aninha Primeiro aqui, Aninha Vai, todo mundo junto Não, agora vamos tirar a bebida Só tem uma, né? Que é a última rodada E ela tirou canecão Minha primeira canecinha, socorro Era isso que eu pedi de nada Gente, não dá pra mim, sério Eu vou tomar só pra ganhar Porque eu preciso ganhar Eu não quero isso Balança bastante Eu adoro vitamina Vitamina de F Canecão pra racãozão Canecão pra racãozão Canecão pra racãozão Canecinha pra racãozinha Tem que ser canecinha pra racãozinha E canecão pra rianinha Não, canecão pra você Canecão pra rianinha Não, canecão pra racãozinha Canecão pra racãozinha A gente pega a canecinha pra rianinha E a gente quer ter a caneca pra ela Ai, eu tenho que ganhar Mas, ó O bom é que ela tirou a caneca Então, as minhas chances de ganhar Também estão aumentando Porque eu não sei se ela vai conseguir Beber tudo da caneca Olha, bem cheio Não sei, dá pra Raquel Vou vomitar Raquel Já olhei, já fiz a minha Ai, meu Deus Trontam bastante Pra rianinha não tomar a caneca Tá tão cheio aqui Gente, sério Eu não tô aguentando Não vou vomitar Tô falando sério Eu não tô aguentando Não sei se você não quer ver Olha só minha barriga Olha a minha barriga aqui no vídeo Pelo amor de Deus E você, rianinha Vai tomar a caneca toda? Eu não Eu não sei Eu não sei Mas você tirou a caneca Mas você tirou a caneca E você vai tomar Gente, eu tô tão gostada Ajuda a rianinha no começo A beber tanta coisa Que eu vou beber isso de uma vez Campeão Eu vi Não esquece de deixar o like Eu tô passando no novo Pra fazer esse vídeo Não esquece de deixar o like E se inscrever aqui no Canal Então é isso Então é isso gente Pelo amor de Deus Deixar bastante like Comenta bastante também O que vocês acham Se vocês querem que a gente Faça mais vídeos como esse Porque a gente gosta de fazer Porque a gente gosta de comer Mas também No próximo a gente tem que ganhar Eu que que ganhar Gente, minha mãe teve que parar o vídeo Então ela vai pegar o canudo dela Mas olha só Minha copa ainda tá bem cheio Segura a caneca dela A gente não me deu quase nada A disputa tá ferrada Entre elas duas Eu tenho que ganhar Eu acho que Rihanna vai ganhar Eu tenho que ganhar Pelo amor de Deus É Então é Vai Rihanna Vai Rihanna Você gosta de rir muito Rihanna Vai Rihanna Vai bater nesse vídeo Eu não vou muito tarde Eu tô falando sério Vai Rihanna Eu acho que Rihanna ganha A gente tem o time em Rebeca Rihanna ainda tá cheio É, Raquel bebeu bastante Tá bom Tá doendo aqui Se eu ver Eu fiquei com caramba Eu tô comenta Gente, tem certo Eu tô comenta Eu tô comenta Eu tô comenta Eu tô comenta Quer vomitar, Raquel? Ah, eu tenho que pegar Você vai ouvir tudo isso Se eu perder agora A gente pudesse jogar todo o sacrifício De ter bebido tudo aquilo ali fora Então eu tenho que ganhar Nem que eu comente, né? Nem que eu comente que eu tô quase Não, eu tô comenta Não, eu tô comenta Ela é metade Mas não é quem acaba primeiro É quem toma Vamos esperar Se ela desistir É que eu ganho Ah, aparentemente Tá todo mundo passando pra ela Entendeu? Mas eu sei Você que já me assistiu Não tá passando pra mim Por favor Passa pra mim Eu tô passando mal Eu vou mostrar pra vocês Na barriga Eu vou mostrar pra vocês A menina bebeu metade Ah, eu tô passando mal, gente Então desiste Eu não vou desistir Então passa mal Já tô passando Eu tô passando muito mal Ihhh A canequinha veio pra me salvar Porque se eu tivesse tirado Eu não vou ter tirado a canequinha Eu tivesse tirado a canequinha É todo mundo Estou passando muito mal Eu vou comprar aqui Lembra da gente Que em todos os desafios do canal Eu ganho de Raquel Toda história Que a gente gravou só Mentira O ovo Não escolha a caixa errada Não escolha a caixa errada Se vocês ainda não viram Desce mais um pouquinho Que lá no início do canal A gente gravou vários vídeos E eu ganhei alguns também Eu acho Mas eu ganhei Ela vai ver pra ver quem ganhou Vai lá assistir pra ver quem ganhou Que eu tô passando mal Que eu tenho que ganhar Vai beber mais, Jean? Não desiste Desiste Amém Mas você tem que tomar Ela esperou Ah, eu tenho que tomar Claro Senão você perde Senão você perde essa rodada Ela esperou Eu bebi tudo isso Pra não desistir Vai tomar ou não? Vou tomar Falta um pinguinho Vai, vai, vai Ela não quer mais Não quer mais Gente, eu não tô muito Então desiste Não quero mais beber Mas eu não consigo Não é Mas você serve o produto Pra isso Não, não Aí você vai ganhar, né, querida? Mas eu já ganhei Não, tem que fazer a contagem Tem que fazer a contagem Tá acabando Tá acabando Bebe logo de uma vez Para de desistir Você que tá assistindo o vídeo Pode estar achando Que a gente tá exagerando E tal Não é A gente não tá exagerando Principalmente da noite A Raquel bebeu quase dois litros E... Muito grossa, cara Tô passando muito mal A gente quer que ela bebeu Mais de dois litros E Rebeca quase dois litros Verdade Eu tomei... A Raquel tirou canequinha Alguma vez? Tira, tirou Aqui, gente Ganhou Bota lá o ponto pra você E faz a contagem Não passou não Sério, eu tô até suando Olha, vamos lá Tivemos alguns tempos Aqui em Paris Como vocês podem ver, né Mas... Eu vou contar aqui E já vou mostrar pra vocês Três pra Rihanna Cinco pra Rebeca Ai, calma aí Me chamei E quatro pra Raquel Você bebeu à toa Rebeca ganhou Rebeca tá... É mentira, é mentira Mentira Boicote Calma aí Um, dois, três Um, dois, três Quatro Rihanna Mostra a minha felicidade Ah, meu Deus Que verdade Um, dois, três Gente, eu tô soando Olha só Aproxima a câmera aqui Eu tô soando de verdade Tô passando muito, ó Comida é comigo mesmo, gente E você, Rihanna Você tem a falar? Foi bom participar do vídeo do canal? Sim Não esquece de passar lá no canal dela Deixar o seu like Eu tô passando na volta Eu tô com falta de animais E no canal A minha irmã também E é isso, gente Não esquece de se inscrever Eu vou começar bastante Deixar o seu like Eu vou mostrar pra vocês Como tá minha barriga Eu vou mostrar pra vocês É sério Meu Deus Misericórdia Nem queiram ver a minha Ninguém É assim Nem a minha Misericórdia Isso porque eu não tô Eu não tô Eu não tô Eu não tô forçando Eu vou forçar Mas enfim, gente É isso Deixa mais capilar Se inscrever Eu não tô Siga a gente no Instagram Pra acompanhar tudo E ver se eu vou comitar ou não Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau